Todos nós somos repletos de sentimentos, alguns de ódio, de rancor, de tristeza, de rebeldia, de ingratidão, mas é difícil despojar-se disso tudo para que os sentimentos puros do Evangelho possam, enfim, habitar os nossos corações. E, como a bondade de Jesus é infinita, quando nos tornamos permeáveis a ela, Paulo adormece numa caverna. Não havia agora o calor do afeto familiar, não havia mais a posição do mundo, não havia mais a condição financeira, não havia mais a aprovação social, sempre superficial e passageira, havia apenas o ideal que queimava no peito. o ideal de oferecer o remédio ao mundo inteiro, porque o Evangelho é um remédio que cura chagas milenares, que desembarassa novelos que o ódio construiu ao longo de muitas vidas. O Evangelho é um bálsamo que aplaca as dores, dores das nossas intolerâncias, da nossa maldade, de tudo aquilo que nós fizemos o outro sofrer e que agora experimentamos. esse ideal ele tinha e era uma chama profunda. Mas, estar encarnado, estar com os pés nesse mundo, é cambalear. ter duas pernas e ter que andar sobre elas, é experimentar, às vezes, certa instabilidade. Só não experimenta a instabilidade quem caminha com as asas, são os anjos, cujas asas de sabedoria e de amor não lhes permite nenhuma variação. Nós humanos não. Nos alegramos e nos entristecemos. Temos esperança, mas somos assaltados pelo desânimo. Desânimo, descrença, tristeza, falta de fé, falta de coragem, desesperança. Quem nunca experimentou? Quem nunca duvidou? Quem nunca se sentiu vontade de desistir? Quem nunca deixou de pensar em regressar, regressar, voltar, por pior que seja o lugar que deixou? E Paulo experimentou tudo isso. mas a bondade de Jesus era tão grande que mandou-lhe o amor da sua vida. Porque só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu se refunde, se purifica ao toque do amor. Web Rádio Fraternidade A emissora do bem na internet. A emissora do bem na internet. A emissora do bem na internet. Obrigado.